O paintball, esse jogo que imita uma batalha, onde os jogadores usam tinta em vez de balas, parece, mas não é um treinamento militar. O marcador que atira as bolinhas de tinta foi inventado para que guardas de uma reserva americana pudessem marcar as árvores e ver se alguma foi derrubada de um dia para o outro. Mas até que não é uma ideia ruim, né? Também para pintar a parede, é fazer uma pintura abstrata, assim, artística. Brincadeiras à parte, hoje em dia o paintball é um esporte que se espalhou pelo mundo. Normalmente ele é jogado de dia, mas tem gente que gosta de aumentar o desafio e encarar essa batalha à noite. Como essa galera que a gente vai conhecer agora. E olha, parece que o Alexandre Henderson entrou no jogo e... Não, não vou contar não, eu vou deixar vocês verem como ele se saiu. Hoje é dia de esporte noturno. São Paulo, a noite já chegou, clima de tensão. O bicho tá pegando aqui na sala da cantareira. É o paintball. Já ouviu falar de paintball. Em inglês significa... Política! Eu já conheci, mas eu nunca vi um campo de paintball assim tão realista. E nem gente que joga de noite. Proteja a base! Valeu, 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 valeu! Ganalina! Géziel, conhecido como... Bravo! Ele é o criador desse espaço aqui. O que é afinal o paintball? O paintball é um jogo de guerra. As pessoas trocam tiro para eliminar um ao outro. Dois grupos. Geralmente de 15 a 30 pessoas. O paintball não era esporte quando nasceu nos Estados Unidos em meados dos anos de 1960. O serviço florestal precisava de um equipamento com marcador de tinta para identificar árvores distantes, fora do alcance dos guardas. 20 anos depois, o paintball virou esporte e se espalhou pelo mundo. Vamos falar um pouquinho dos equipamentos para o pessoal de casa entender. Deixa eu ver aqui. O que é fundamental nesse esporte? Em primeiro lugar, a máscara é fundamental para a proteção dos olhos, da face, porque os marcadores têm uma pressão elevada e pode causar um acidente se não estiver usando equipamento de segurança. Marcador aqui é sinônimo de arma, é isso? Não. Aqui é um marcador de tinta, para a gente marcar o oponente e mostrar que ele foi atingido. Como é que é isso? Abre aqui para ver. O que tem aqui? Isso aqui é um loader, né? Ele tem capacidade para 200 bolinhas, né? Cada bolinha dessa tem uma carga de tinta que, numa determinada velocidade, ela atinge qualquer objeto e marca a pessoa. Entendi. Mas aí tem que morrer na caia. Não pode ser raio na caia. Não pode ser raio na caia. Por quê? Esse aqui leva a tinta e quer ficar vivo. E entra com uma toalhinha para o campo. Essa bolinha aqui, ela é inofensiva. Sim, sim, sim. Com os equipamentos sem... Com os equipamentos sem... Com os equipamentos sem... É imprescindível a máscara. Deixa eu ver ela aqui de novo. É uma gelatina isso aqui? O que é isso? Quebra aí para a gente ver. Ó. Ah. Só tem uma parte que cobre um invólucro... De gelatina. De gelatina e por dentro vai a tinta. Exatamente. É isso aí, né? Vi todo mundo tem um... Uma mangueira. É, ó. Que que é isso aqui, ó? Que a gente chama de cilindro na qual ele tem uma carga de pressão pra poder lançar a bolinha de tinta. Então, marcador com pressão a gás. Exatamente. Entendi. Regras. Qualquer parte do corpo que você for atingido, você tá fora. Até o marcador for atingido, você tá fora do... Só o Highlander que não. Só o Highlander que não. Não pode ser ferido, cara. Não, não. Levou tinta... Depende do jogo, depende muito do jogo, mas a regra que o pessoal mais costuma usar pra gerar mais honestidade é essa daí de que você toma o tira... Já foi. Eliminado. Outra regra. Evitar acertar o oponente a menos de cinco metros pra não machucar o amigo. Essa é a maior, aquele importante. Que essa bolinha... Ela atinge quantos quilômetros por hora? Alguém sabe aqui? 250 a 300 quilômetros por hora. É mais ou menos essa média aí. Não sei se eu vou jogar com vocês, né? Mas vale lembrar que esse é o esporte mais seguro que tem de ação. Esse é o esporte mais seguro. Por que que você tá falando isso? Porque assim, qualquer outro esporte, você for fazer motocross, escalada, você tem um risco de morrer bem maior que você não tem risco de morrer. O Alê, é importante relembrar também... Diga aí. ...saltar com os colégios. 25 minutos de paintball equivale a queima de calorias de uma hora de esteira, bicicleta e equipamentos leves. Show, hein? Muito bacana. Agora olha só, pergunta que não quer calar, né? Paintball é muito praticado durante o dia. Por que que vocês praticam à noite? A diferença é grande demais pra quem pratica a paintball à noite e de quem joga a paintball só durante o dia. A diferença de percepção, a diferença de visão de campo, o reflexo, combinado com toda a adrenalina, assim como já é o nome do nosso campo, ela impulsiona a você ter uma percepção e uma eficiência muito melhor de jogo. As equipes já estão formadas, como é que vai ser a dinâmica? Bom, a equipe com faixa vai vir do outro lado do campo com o intuito de levantar as bandeiras. Nossa missão é eliminar a equipe sem faixa e subir as bandeiras. A de vocês é defender essas bandeiras e eliminar os adversários que vêm com o intuito de subir a bandeira. Vamos pra guerra. Vocês não vão levantar essa bandeira, não. Vamos ver. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Agora o bicho vai pegar. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Entra, 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 entra. Sai. Dá uma sensação de realidade demais isso aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Vai fazer o seguinte, ó. Abre assim a bande, assim, ó. Olha aqui, ó. Assim, ó. Abaixa, abaixa. Deixa eu olhar desse buraco aqui. Não ri não. O famoso tiro cego, velho. Eu dei um tempinho aqui, meu amigo atirado. O tiro tá comendo solto. Abaixa, vai, 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 vai. Morreu, morreu, morreu ali. Abaixa, abaixa. Ai, vai ter na minha mão. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, soldado espelido aí, ó. Ai, levei um tiro aqui, gente. Mortou, 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 mortou. Mortou, 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 mortou. Eu não era nem pra estar aqui porque eu morri. Vocês se lembram? Ai, bateu na minha mão. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, soldado filho daí, ó. É, tô fora, tô fora. Tá doendo pra caramba. Agora a minha equipe ganhou e vai achar a bandeira. Olha, só tenho a agradecer essa aventura que eu participei aqui com vocês. De fato, o Penteball é uma adrenalina. Ainda bem que essa batalha é só uma brincadeira. E a noite, que guarda tantos mistérios, embalou a nossa imaginação e a nossa viagem pelos esportes. Sandra Annenberg, hoje foi dia de esporte noturno. E semana que vem, semana que vem... Como será? E aí E aí E aí